Salve salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui o Black trazendo mais um vídeo. E é o seguinte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, como vocês estão ligados aí, eu sempre passo, sempre procuro passar algumas dicas pra vocês, e nesse vídeo não é diferente. Então eu vim aqui avisar pra vocês que tem dias de graça pra você jogar, aqui são 4 jogos, tem o The Elder Scrolls Online e WWE 2K19, Borderlands The Huntsome Collection, se não me engano acho que esse é o nome, e Dead by Light, edição especial. Então esses 4 jogos aí, tá disponível pra você jogar durante o final de semana. E a outra dica pra vocês, que é um jogo grátis, velho, que eu creio que dê pra fazer pelo menos 300G. Depois eu vou dar uma confirmada, se der pra fazer aí uns, sei lá, uns 500G, eu acredito que vale a pena vocês baixarem. Que é o Zacaria Pimbal, Zacaria, 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 Pimbal. É um joguinho de Pimbal, como o próprio nome já disse, esse jogo ele tem 10 conquistas de 100G cada uma. 3 conquistas são conquistas comuns, ou seja, pelo menos 300G, eu acredito que você jogando você consegue aí bem fácil. O resto das conquistas eu recomendo vocês, e eu também vou olhar lá no TA depois, pra ver se tem alguma dica pra você conseguir elas mais fáceis. Se você conseguir pelo menos 500G no jogo, que ele é um free to play, se eu não me engano, porque tem bastante coisa pra você comprar no jogo. Se ele der pra você fazer pelo menos 500G, eu acredito que vale a pena você baixar aí. Pô, 500G de graça, velho, de grátis, tá ligado? Vale muito a pena, beleza? Então essas foram as dicas de hoje, esses jogos pra você jogar aí nos dias de graça, e o Zacaria Pimbal pra você baixar, que ele tá gratuito, e de quebra você fazer uns Game Score, beleza? Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e fui!